Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão, que eu sinto por ela Quando eu olho na janela, que eu não vejo o mostro dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer te amar Música Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela, que eu não vejo o mostro dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita, é uma flor É tão bonita, é meu amor Quando eu lembro daquelas noites Eu e você, sobrados das estrelas No momento que eu ouviu você falar O meu amor Eu entreguei para você Fiquei feliz Eu ouvi tantas palavras Eu ouvi tantas palavras Frase de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta Entre nós é a saudade E o meu amor Que entreguei para você Como eu gostaria Como eu gostaria De você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todo o meu carinho E para sempre Se sóceu meu coração Quando eu lembro daquelas noites Eu e você Eu e você Sobrados das estrelas Eu e você No momento Que eu ouviu você falar O meu amor Eu entreguei para você Fiquei feliz Eu ouvi tantas palavras Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todos os seus carinhos E para sempre Se sóceu meu coração Quero aproveitar Mandar um abraço Para meu grande amigo Geraldo É esposa dele também Marisa Obrigado Alô Brasil Você quer contratar o show Do Julio Nascimento Ligue 098 722 2810 Falar com o grande empresário Rosely Cristina Cristina Me diz Onde você está Já te procurei Por todos os lugares Cristina Por que será Que você me abandonou E foi embora E nada me falou Cristina Eu não vivo Mais sem você Meu amor Meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão Se eu errei Mais uma vez Meu amor Meu bem querer Não me faça sofrer Onde você Não me faça sofrer Que eu não fiz E assim Eu não digo Eu não digo Cristina, me diz onde você está Já te procurei por todos os lugares Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora e nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Júlio Nascimento Em sua cidade, é só ligar 098-722-2810 Falar com Roseli Era bom se eu pudesse um dia te encontrar Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de cor e não quer mais voltar E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara Volta, que o Bruno é eu Eu nesta casa não consigo nem mais viver Viver assim tão triste não é perder você A dor dó dói no meu peito Não tem jeito não Se ela não volta logo Eu vou morrer de paz Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara Volta, que o Bruno é eu O Bruno é eu O Bruno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter O Bruno é eu O Bruno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter O Bruno é eu O Bruno é eu Sou eu, mas eu sou um corno a ter Vai me abraço especial pra toda a galera Que gosta e curtiu As músicas do Júlio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor curtir nessas grandes músicas Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Lidia, amor Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Volte à nossa cama Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows Lidia, amor Mas meu amor é só meu Lidia, amor Eu te amo Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Lidia, amor Oh, oh, oh Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Lidia, amor Oh, oh, oh Volte à nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, oh, oh Volte à nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor E não volta mais aqui Vai amor E não volta mais aqui Acreditava E não volta mais aqui Vai amor Vai amor Faz de conta que eu morri Faz de conta que eu morri Quando você me morri Quando você partiu Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Eu fiquei sentindo Só chorando E não volta mais aqui O meu amor Vem Vem Sozinho estou E não volta mais aqui Deus eu já não sei Sim Mas o que eu faço Mas o que eu faço Oh 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 Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda Essa música é linda Meu gente Pra você gostir É pena aquela cerveja Ou como eu estou vendo aquele whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu Meu bem chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus Eu já não sei Mas o que vou fazer Hoje a minha vida É só chorando É só chorando Sinto muita falta De você Ah Meu amor Vem Vem Sozinho estou Deus Eu já não sei Mas o que eu faço Para acabar com esta Minha dor Para acabar com esta Minha dor Para acabar com esta Minha dor Amém Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, hoje estou sendo enganado Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava, era de uma sabatã Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava, era de outra sabatã E o que ela mais gostava Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Meu Deus do céu, por que eu vivo nesta ilusão? Minha mulher foi embora, para viver com uma sabatã Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Se eu sou de casa, saio preocupado Se ela está me amando, estou sendo enganado Um dia eu cheguei na porta da sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava, era de uma sabatã Um dia eu cheguei na porta da minha sala E escutei a reclamação Ela falando pra outra que não me amava E o que ela mais gostava, era de outra sabatã É lindo ver o sol se pra brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei o meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo ver o sol se pra brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei o meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Ah, não esqueça que eu te dei o meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não adianta esconder o que está passando Já sei de tudo o que pode acontecer Eu sei de tudo o que você vive inventando Não adianta querer me esconder Eu sei de tudo até do seu pensamento Eu não lamento pra não fazer confusão O nosso amor que está quase morrendo A curva é sua por querer fazer traição Eu só queria que você contasse tudo Pra deixar de me causar tantas dores Aí eu sabia procurar meu rumo E você ficava com o seu novo amor Chego em sua casa, você não fala comigo Pensando em outro, não me dá nem atenção Volto pra casa com o peito magoado Sou trocalado, mas não dou demonstração Que você conhece meu coração Que você conheça meu coração Eu sei de tudo o que está passando Eu sei de tudo o que está passando Não adianta esconder o que está passando Já sei de tudo o que pode acontecer Eu sei de tudo o que você vive inventando Não adianta querer me esconder Eu sei de tudo até do seu pensamento Eu não lamento pra não fazer confusão O nosso amor que está quase morrendo A culpa é sua por querer fazer traição Chego em sua casa, você não fala comigo Pensando em outros, não me dá nem atenção Volto pra casa com o peito magoado Sofro calado, mas não dou demonstração Eu só queria que você contasse tudo Pra deixar de me causar tantas dores Ai eu sabia procurar meu rumo E você ficava com seu novo amor Eu só queria que você contasse tudo Pra deixar de me causar tantas dores Ai eu sabia procurar meu rumo E você ficava com seu novo amor E você ficava com seu novo amor E você ficava com seu novo amor Não adianta querer me esconder Não adianta esconder o que está passando Já sei de tudo o que pode acontecer Eu sei de tudo o que você vive inventando Não adianta querer me esconder Eu sei de tudo até do seu pensamento Eu não lamento pra não fazer confusão O nosso amor que está quase morrendo A culpa é sua por querer fazer traição Chego em sua casa, você não fala comigo Pensando em outros, não me dá nem atenção Volto pra casa com o peito magoado Sofro calar, mas não dou demonstração Eu só queria que você contasse tudo Pra deixar de me causar tantas dores Ai eu sabia procurar meu rumo E você ficava com seu novo amor E você ficava com seu novo amor Chego em sua casa, você não fala comigo E você ficava com seu novo amor E você ficava com seu novo amor Ai eu sabia procurar meu rumo E você ficava com seu novo amor E você ficava com seu novo amor Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Falar com o grande empresário Roseli Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixão Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, 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 eu Ela vai voltar, amor Ai Volte, meu bem, volte Eu, 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 eu Ela vai voltar Mandar um abraço Pra meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Meu Deus Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Oh, 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 oh Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Oh, 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 oh Yo, 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 yo Ela vai voltar, amor Yo, 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 yo Ela vai voltar Gente, obrigado Obrigado pelo treino de vocês Mas eu vou ter que ir embora Tá super legal Curtindo aqui Bebendo Mas eu tenho que ir embora Obrigado Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Agarrado no paixão Ela sumiu no caminhão Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Agarrado no paixão Ela sumiu no caminhão Me deixando na solidão Me deixando na solidão Com o motorista do caminhão Me deixando na solidão Saiu no caminhão Oh, yes Oh, yes Gosta da sacanagem E desilusões Ainda sinto o perfume da E desilusões Ainda gasta Ainda sinto o perfume da